Você não sabe o que é que é que é que é a vida Pois é, parar de dar na trava e contra o sentimento De mais para desculpas foi esse argumento Se não é legal pra uma mulher inteligente de um metro e setenta e três Pois é, tu mais que esconda seus acelhos Já deixa eu aflorar, então se derramei A boca me desnou e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Me inventa que tô saindo desse relacionamento Fala só pra não me namorar, tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar na vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na velha a falta de um grande amor Pois é Pois é